Música Eu fico assim tão ligado Porque nosso lance é borrado No clima Mirar Um palco assim calma a mente Consta o cantinho e o vento Ensina Ser um rec elevado Um milagro e amado Sonho tá realizado Assim Mirar Estou pro que der e vier Eu trago as estrelas da lua Pra você é a minha mulher Mirar Esse teu amor cativante É luz mais que nem diamantes Que brilha Que brilha Que brilha Minar Eu fico assim tão ligado Porque nosso lance é colado No clima Minar Um palco assim calma a mente Consta o cantinho e o vento Ensina Minar Ser um velho e elevado É um milagro e amado Sonho tá realizado Assim Minar Minar Estou pro que der e vier Eu trago as estrelas da lua Pra você é a minha mulher Minar Esse teu amor cativante É luz mais que nem diamantes Que brilha Minar 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 Minar